Vontade de fugir, correr desse mundo, desse povo, desse som, desse cheiro, cheiro de partida, cheiro de solidão, de vontade de ficar só, vontade de mergulhar num lago, afogar o que me afoga, nem que custe a minha vida, a paz estaria de volta. Esse meu peito que fecha, mas que outrora se escancara.